Eles já mataram três homens. Não falhes. Não falharei. Prometo. Fogo. Este carro está todo podre. Não vão com eles à inspecção. Dispunhos todos carecas. Eles disseram que estavam num beco. Por aqui. Ninguém. Está aqui alguém. Apareçam. Diz. Estiveram aqui pessoas recentemente. Nunca vamos apanhar a seu burgo. Para imediatamente. Não. É que não é amanhã. Parados. Não. Acala-te. Arranca primo. Tenho cuidado ali na curva. Trava. Vira. Aqui está aqui. Ainda tem gasolina. Foi assim que o pai Raul nos ensinou. Prime Raul. Super chefe. Estou atrás deles. O pai Prime Raul. Ele é tudo. Ele é um deus. Não quer nem nos preocupar. Ele é um policer. Corlu. Não sabe onde iria. Com o motor de donuts. Olha aí. Ali ao fundo. Acelera, acelera. 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 Estou em direção do aeroporto. É o aeroporto é. Fica em Lisboa senhor. Eu vou vos apanhar. Não, não vais. É que não é amanhã. Esse policia é meu burro. Ele também não é policia. Olha o carro dele todo partido. Até nós arranjávamos um melhor dia. Isso é porque a policia não vai com as pessoas. Eu vou ficar rosando. Tu estás numa perseguição homem. Fala com a policia verdadeira. Nós não estamos numa conversa da tasca. Parados. Por que não? Ah, abre o portão. Ah, pretende-se é meu. Primovel, abre o portão. Primovel. Ai, que momento sabe como se iria. Oh, dá-lhe o Chei-chan. Oh, que chei-chei-chun que me vais te ir. Ah, que verdade. Vamos vir, primo. Ah, vamos vir. Não, cara. Infelizmente vamos ter que deixar a raula para trás. A nossa carrinha. Ah, verdade. E... Parados. Nós somos ciganos. Derrubamos aviões. Nós derrubamos tudo. Parados. Ah, chau, otário. Ah, nós vamos ir carmente. Chefe. Eles fugiram do avião. Ah, está aí. Vamos para a África. Usa o plano B. Plano B. Muito bem. Eles estão demasiado longe, não consigo. Tenho que chegar mais perto. Eles estão agora a dar a volta. O plano B é muito arriscado, tenho a certeza. São ciganos, não sabem quando ir aviões. O plano B é muito arriscado, tenho a certeza. Agora. Eles estão a escapar. Oh, não. Eles não conseguem escapar. Eles são ciganos. Ah, primo. Como é que se conduz esta merda? Estou na minha mira. Já era. Já era. Ah, primo. Cuidado. Ah, primo. Chefe. Missão cumprida. Missão cumprida, caralho. O quê? Ai.